A pergunta do WhatsApp, o Hugo de Abreu e Lima tem um sopro no coração e quer saber se tem risco de desenvolver um quadro grave da Covid. Bom, a cardiologista Jéssica Garcia respondeu pra ele por dentro. O coração, ele pode ser leve, pode ser moderado ou pode ser importante. Quando existe aquele sopro mais intenso, mais severo, pode estar associado a uma cardiopatia estrutural. Então, na Covid-19, existem evoluções de quadros mais graves, onde você precisa internar em UTI, ter assistência ventilatória. E dessa forma, a gente associa a um grupo de pior prognóstico. Nesse grupo, nós encontramos diabéticos, nós encontramos aqueles com doença pulmonar obstrutiva crônica e também aqueles com cardiopatia estrutural. Então, sim, aquela pessoa que tem um sopro, principalmente se for importante, ele pode estar associado a um pior prognóstico na Covid-19. A Silvia é de prazer, ela tem arritmia cardíaca, tá sem fazer exercício nessa quarentena aí, né, durante a pandemia. E quando foi subir escadas da casa dela, ela começou a apresentar falta de ar, uma dor no peito e ela quer saber se isso é normal, né, ela tem arritmia cardíaca. Bom, a cardiologista Jéssica Garcia também respondeu. Na pandemia, a falta de exercício físico esteve muito associada a queixas cardiovasculares. Então, pra uma pessoa que tem arritmia como você, é só uma escada ou quando faz um esforço mais intenso, por estar descondicionada, sentir algumas queixas, como palpitação, falta de ar, dor do peito. Então, isso é extremamente frequente. Então, eu sugiro que você, ao voltar à atividade física, você consulte o seu cardiologista, porque quem tem arritmia tem fatores de risco pra complicações cardiovasculares.